Olá, bom dia! Ajudar o índio aí pra galera, botar a turma aí pra belejar Amigo Heverson, vamos ver aqui Leandro Bruno Botar a turma toda aí, ó Periquim pela primeira vez Leandro pela primeira vez Brunão ali, ó Primeira vez Vamos lá, botar a turma toda aí pra ele Lá em Arubinha Turma aí, ó É o primeiro, é o Matisse Isso aí Aqui ó Periquim que vai fazer o velejinho hoje Bruno, levar ele aqui, ó Ele tá tenso, mas Tranquilo Isso aí, vamos lá Depois a gente ajuda ele a morrer Dá uma afundada Vamos lá É só montar Não, só não tá duro, mano É, vamos lá É, vamos lá Tchau 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 Meio rápido, hein Meio rápido, hein Ha, ha Meio adeflete, hein Tchau 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 Olha aqui dentro, aqui tem que ver Vamos lá. 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 Vamos lá.